No ano de 2015, eu pensei muito nos temas, nos sermões que iria pregar para as igrejas neste ano. Como já este é o nosso sexto ano com esta igreja, neste estrito, eu pensei no seguinte, por que não incentivar para que a igreja toda faça o ano bíblico? Na nossa primeira comissão do ano de 2015, no mês de janeiro, juntamente com a comissão da igreja, nós iniciamos o ano bíblico. Lemos ali naquele dia, não sei se os irmãos se recordam, nós lemos o primeiro capítulo de Gênesis e incentivamos a liderança para que continuasse o estudo da bíblia. Então me propus, neste ano, a não iniciar nenhum sermão nem uma mensagem sem antes bater nessa tecla, mostrando a todos vocês a importância deste livro maravilhoso, o qual nós conhecemos, denominamos como a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um contendo de pelo menos 66 livros, divididos ali, parte deles no Velho Testamento e uma outra parte menor no Novo Testamento. Começando ali com Gênesis, os seus 50 capítulos, e indo até o livro do Apocalipse, nós encontramos uma harmonia entre os 66 livros. um autor não contradiz o outro, apesar de terem vivido um espaço de tempo muito distante e longo, a fonte de inspiração é a mesma. O Senhor Deus, por intermédio do Espírito Santo, o inspirando os escritores a escreverem, não aquilo que eles queriam, mas a vontade de Deus, a Palavra de Deus, é o que nós seguramos e temos em nossas mãos. Uma vez eu ouvi de um pensamento que dizia mais ou menos assim, simplesmente ter a milha e não ler os conselhos e as orientações, que nela não tem, é perigoso para viver. Você simplesmente ter a Bíblia e não ler e não se aprofundar naquilo que Deus deixou para nós, é perigoso para viver. Eu quero dizer a todos que a Bíblia é o livro mais comprado, mas, infelizmente, é o livro menos lido dos nossos filhos. Portanto, aquele de igreja, irmãos, amigos, visitantes, convidados, eu quero incentivar o ano de 2015, para você concluir o que eu escuto a Bíblia, mas, pastor, nós estamos aí quase no final do mês de Março, não importa. Se você começar hoje, se você começar agora, lendo pelo menos cinco capítulos por dia, você vai chegar ao final do ano com o tema do Bíblico concluído. Portanto, não perca tempo. Mãos à obra. Comece. Você vai descobrir coisas lindas, coisas maravilhosas. Quer no livro de Gênesis, o Êxodo, ou em Números, ou Levíticos, ou em qualquer outro livro, você vai descobrir coisas lindas, especiais e fantásticas. Desta manhã, eu quero me valer de um dos capítulos do livro do Êxodo, Abra a tua Bíblia, em Êxodo, capítulo 13. Vamos retirar alguns conselhos para todos nós deste livro. Êxodo 13, 13, 17. Não sei como que está na tua Bíblia, mas na minha tem um subtítulo, Deus guia o seu povo pelo caminho. Aliás, ao longo de toda a história humana, Deus sempre esteve à frente do seu povo. Amém? E não é diferente hoje. Deus está à frente da sua igreja, guiando a sua igreja. E as palavras de Êxodo 13, 17 em diante, dizem assim, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois diz, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Verso de número 18. Porém, Deus fez o povo arrodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e a regimentados subiram os filhos de Israel para o Egito. Verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel, juramento soleno e dizendo, Certamente, Deus os visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de sucote, acamparam-se em Elã, em Edã, a entrada do deserto. E vejam os dois últimos versos. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para aluniar, a fim de que alunassem de dia e de noite. E eu finalizo, dentro, ao meu ver, um dos versos mais bonitos, do livro do Expo. Nunca se apartou do povo, a coluna de nuvem, durante o dia, e a coluna de fogo, durante a noite. Em outras palavras, Deus, nunca deixou o seu povo, a percê, de sua própria, sorte. Algumas poucas considerações, desse texto, e em seguida, vamos participar, da senha. A primeira delas, a preocupação de Deus, com o possível desânimo, do seu povo. às vezes, nós não entendemos, por que alguns caminhos, que nós trilhamos, parecem, difíceis, mais distantes, como naqueles dias, como disse o texto, se ele simplesmente fosse, por um caminho mais curto, cruzando ali, até, a respeito de Deus, era bem possível, que eles, se arrebedessem, e voltassem, para o Egito. Queridos irmãos, e amigos, os caminhos de Deus, por mais distantes, que possam ser, por mais difícil, que possam padecer, este caminho, sempre, os caminhos de Deus, são os melhores, para a nossa vida. Uma outra coisa, que eu quero destacar, aqui, deste texto, durante o dia, diz o texto, uma coluna de nuvem, às vezes, nós, reclamamos, de uma temperatura, dos seus, 35, 37 graus, agora imagine, você, num lugar, onde não tem, de árvores, plantações, onde o verde, era muito, escaço, e até a temperatura, ocidando, ali, pelos seus, 45, 46, peranda, casas, semelhados, aquela coluna, de nuvem, não era, simplesmente, para mostrar, o caminho, que o povo, deveria seguir, mas, ela, servia também, para, aplagar, o povo, nos raios, solares, para que, o seu, ovo, não fosse, tão, castigado, assim, pelo sol, escaldante, do deserto, a noite, era o inverso, a temperatura, baixava, drasticamente, então, Deus, muda, não agora, uma coluna, não uma nuvem, mas, uma coluna, de fogo, claro, claridade, poderia ser, visto, ao longe, o povo, poderia caminhar, sem, sem medo, eles não iriam errar, mas, também, aquela coluna, de fogo, seria, para, aquecer, aquecer, o seu, um Deus, que, cuida, como eu coloquei, aqui, um Deus, que, está, presente, e, um Deus, que, não, desampara, os seus, filhos, e, como, de outro, aqui, no verso, 1, 19, uma promessa, que, pouco, Israel, fez, um dos seus líderes, José, quando, nós, estudamos, a história, a vida, de José, ela é, cheia, de, de, coisas, lindas, e, detalhes, né, desde, os momentos, lá, na casa, do pai, cuidando, deiros, depois, como, escravo, do Egito, depois, como, o maior, ali, depois, o faraó, contando, e, falando, dos, sonhos, quase, no finalzinho, da vida, de José, ele fez, o povo, fazendo, o juramento, eu sei, que Deus, vai visitar, você, eu sei, que vocês, vão sair, daqui, do Egito, por favor, não deixem, nem, os meus ossos, permanecer, aqui, nesta terra, eu, quero, ir, para a terra, prometida, quantos, anos, vocês, acham, os ossos, de José, permaneceram, enterrados, no Egito, alguém, tem uma ideia? Deixa eu, reformular, a minha pergunta, quantos, anos, o povo de Israel, permaneceu, no escravo, no Egito, ah, irmão José, fala, quantos anos? aproximadamente, 400 anos, o povo de Israel, permaneceu no Egito, José, foi, o primeiro, a ir para o Egito, não é? Depois José, depois os seus irmãos, depois o seu pai, depois toda a sua família, é bem possível, que José, tenha morrido ali, os seus, 40 anos, ou 30 anos, depois, que o povo, já estava no Egito, resumindo a história, quantos anos, o ósseo, permaneceram, enterrados? No mínimo, o José, os seus, 350 anos, em que é certo? Aproximadamente, 350 anos, depois, nós vemos, o povo de Deus, cumprindo, a palavra, e entornada, a cintura, onde estávamos, restinhos, dos ossinhos, de Moisés, tirando a terra, ajuntando, aquilo que podia ser, ajuntado, e levando, para o círculo, para a terra, prometido, e se nós, eu tiro, uma lição, linda, para nós, o povo de Deus, é um povo de palavra, nem que, 350 anos, se passem, seja lá, quantos anos, que é, o povo de Deus, é um povo de palavra, é um povo, que cumpre, os seus, os, cumpre, os seus, cumpre, a sua palavra, e o finalismo, destacando, não, retirada, dos ossos, desmação, o corpo de José, nada disso, mas, eu quero destacar, aqui, a presença de Deus, e, quando, nós olhamos, para o povo de Israel, 40 anos, vaqueando, por aquele deserto, Deus, sempre, presente, e, eu vejo, naqueles, 40 anos, alguns milagres, água, descendo da rocha, o maná, as portoneses, os exércitos, inimigos, sendo merecidos, a entrada, na terra, prometida, eu vejo, muitos milagres, Deus, fazendo, em prol, do seu povo, em outras palavras, Deus, sempre, presente, destra, dois, dos milagres, que muitas vezes, não são, muito falados, quanto, tempo, você, acha, que, um sapato, uma sandália, por, melhor, que seja, ela, vô, dois, anos, Adil, 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 é, vocês mesmos, agora faço uma pergunta para você, meu irmão quantos anos duraram os sapatos, as saudades e a roupa do povo de Israel sem se gastar nessa história marido milagre milagre de um Deus que sempre esteve à frente do seu povo e hoje, meus queridos irmãos não é diferente Deus quer nesta manhã fazer um outro milagre não que os teus sapatos durem tanto tempo, a roupa durem tanto tempo assim mas Deus quer fazer um outro milagre esse milagre Ele quer fazer no teu coração Ele quer que você primeiramente seja perdoado pelas tuas falhas pelos teus pecados e Ele quer também colocar no teu coração o desejo de perdoar aqueles que falharam ou cometer alguma coisa errada contra o Senhor se nós tivermos que tomarmos posse desses dois milagres ao participarmos do pão e ao participarmos do suco da lua representando o sangue de Jesus podemos ter a certeza do perdão da graça e da direção de Deus em nossa vida que Deus abençoe a todos vocês que os emblemas que aqui estão representados tenham um significado todo forte toda vida todo especial em minha vida corpo de Jesus moído pelas nossas transgressões e o seu sangue derramado para nos purificar de todo o pecado eu quero nesse momento convidar a igreja para que reverentemente dobre os seus joelhos curva a cabeça enquanto nós vamos pedir as bênçãos de Deus pelo emblema que representa o corpo de Jesus e o seu sangue 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 e o seu sangue